Bem vindos a primeira caça ao tesouro gamer Curitiba e região, onde você pode levar seu cartucho de graça. Você só precisa encontrar onde eu escondi. Eu visitei vários locais em Curitiba e em dois deles eu escondi ao todo 10 pacotes com dois cartuchos de Mega Drive cada. Na verdade, duas placas e uma carcaça colorida em cada um deles. Você escolhe qual jogo gostar mais e deixa a carcaça. Se você não é de Curitiba e região, já vai passando a mensagem para aquele seu conhecido que mora lá, para que ele já vá correndo para o local lá para tentar encontrar. São jogos sortidos que eu escolhi aqui. No meio da correria, para esconder esses pacotes, eu realmente não sei onde foi parar cada um dos jogos. Eu sabia mais ou menos qual que era, mas fui colocando e na hora eu não sei mais qual que está em cada lugar. Mas como que vocês vão encontrar esses cartuchos? Na sequência aqui do vídeo, eu vou colocar filmagens dos locais em que eu estive. Fiquem de olho, pois eu escondi nesses locais. Onde vai aparecer na filmagem, está por ali por perto, tá? Portanto, quem chegar primeiro leva. Então, se chegar lá e já tiver outra pessoa procurando, quem achar primeiro leva, porque é de graça o cartucho. Eu coloquei em cada pacote desses um endereço do fórum Outer Space, para que quem encontrar esses pacotes, publique lá que encontrou, né? Para a gente ter um feedback dessa experiência, né? Como é que foi, se o pessoal gostou, não gostou, se gostaram de jogos. Então eu peço que publique nesse fórum ou nas comunidades de Mega Drive brasileiras do Facebook, pois eu tenho colegas lá que vão me repassar se alguma coisa foi encontrada. Fiquem agora com as imagens dos locais onde eu estive. Descubram onde são esses locais e em cada ponto desses locais que eu estou, para saber ali mais ou menos onde é que estão escondidos. E boa sorte para todos! 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 E boa sorte para todos!